Música Música Rapudo veru na sejete kata karangi kubuto Ajingi mora mokalo domida sungie Rapudo veru na sejete kata karangi kubuto Ajingi mora mokalo domida sungie Música Música Doti ho Mkilaro rurimos Manumula hundikiana Mkrosmos nanya wanda Mkwongo ledi nwaromogo kamitomu aloyo beri Acero yora jabero yedongi na morgo Mkwongo ledi nwaromogo kamitomu aloyo beri Acero yora jabero yedongi na morgo Lakini ledi nonyisa jonyi walonjoku miluoro Akuongane jonyi walemondo wabijire Lakini ledi nonyi sajonyi walonjoku miluoro Akuongane jonyi walemondo wabijire Tobange janinoku era nikikadonji e chode Nyi wamatidegi otimoya modonge diti e kanku Tobange janinoku era nikikadonji e chode Nyi wamatidegi otimoya modonge diti e kanku Tobange burano loya era nengeni kapimo Nyi wamatidegi otimoya modonge diti e kanku Tobange burano loya era nengeni kapimo Nyi wamatidegi otimoya modonge diti e kanku Ugao piloti oh Ujibla uza kwa kamnara Kaina moyo kanyo Mutna pulika pateto Tumila mabinyumoro kutakiko joku Mabinyumoro gadie hatokatatek ne choku Abiyaku ajonyi uli kuyi wadagie Mabinyumoro gadie hatokatatek ne choku Abiyaku ajonyi uli kuyi wadagie Nyome ijo kumaero la herpinyi mamero wasungo Monyo la milo aneno javeru ayiego Nyome ijo kumaero la herpinyi mamero wasungo Monyo la milo aneno javeru ayiego Unyiso kido momoro ya makatama magipako Wazazidu tonoro kungiyo kendogi morgo Unyiso kido momoro ya makatama magipako Wazazidu tonoro kungiyo kendogi morgo Kakwa tojo kumocha no reche nguanyisu we nyadhi Ati eno neleko minjo unyaka no goni dia Kwa tojo kumocha no reche nguanyisu we nyadhi Ati eno neleko minjo unyaka no goni dia Nyome ijo kumocha no reche nguanyisu we nyadhi Kwa tojo kumocha no reche nguanyisu we nyadhi Nyome ijo kumocha no reche nguanyisu we nyadhi Kwa tojo kumocha no reche nguanyisu we nyadhi utanávore, ya conquistei Naquele incoronimo Emili naryalusso, beranyargar ichi Te aéra a kuhwa y mamá, bibi kikiketi esingoa Emili naryalusso, beranyargar ichi Te aéra a kuhwa y mamá, bibi kikiketi esingoa eu venho ver o cajero, eu venho a enhargar pule Eu venho ver o cajero, eu venho a enhargar pule Eu venho ver o cajero, eu venho a enhargar pule Eu venho ver o cajero, eu venho a enhargar pule Eu venho ver o cajero, eu venho a enhargar pule Eu venho ver o cajero, eu venho a enhargar pule Eu venho ver o cajero, eu venho a enhargar pule cu'daura bebeァ berru Bran bastard vinham Aniarego continue irmano tuna warga pequeno cozinha wonna pule konyony animador por que banal jute canali por a adegae estando moramco por lo koster canali por a adegae Você não pega a n贅 de informação que a gente está conseguindo. Ah não diz o guão? Fiquei em 욕, Daniel, o senhor driver derrubando do moco poligivi ato ana ouge pesa kongong jaki mose jongwari ato ana ato ana ato ana ato ana eu meia polga milona o pera jare gare Vem na mavero que aqui ta turu, vem na cerroca nido Vem com a folga milonao, vem na áragar Vem na mavero que aqui ta turu, vem na waquero gosti Vem em lucha e quiro, vem em maho de catañego Trajo chuva e quiro, vem em bebi de catañego Vem em lucha e quiro, vem em bebi de catañego Vem em lucha e quiro, vem em bebi de catañego Rápido que mamãe mori tu o rai á poxique longo A verra pi mo que mamãe mori tu o rai á poxique longo Emenda pimoge mama na arosi nyare o seme Jaera pimoge mama muritu moranya po ikelo Tukenda pimoge dana sunima nyarege boya Ele na tpimoge dana muritu kwa ranya po ikelo Tukenda pimoge dana sunima nyarege luma Jaera pimoge dana muritu kwa ranya po ikelo Mili nyarega luso, meranya rga echi Já era a cui reimama, veroshi, quer Kenneth Pereira Leite Luz Já era a cui reimama, veroshi, quer breve 있지 ? 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?